oi oi galera muito boa tarde para você com as bênçãos de deus iniciamos a live de hoje estamos de volta porque semana passada como foi explicado estava na cidade de pirar graças a deus foi a festa do seu cotonho né o início da festa novena valeu beleza então nós estamos aqui hoje na avenida do malvês barreto aqui mundo novo meu parceiro nosso demácio onde vai contar as histórias que ele viveu as histórias que ele viveu em cada rua e cada bairro de nossa cidade vamos dar um alô aí beleza a galera aí carlos smith hoje vai bombar viu men o elton oliveira brasília neide oliveira flávia souza e mais é zélia dias nosso amigo é é vergonha rio aqui o elton oliveira oliveira osi souza grande homem natalha 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 de de También Sab Yang Matess bromual Burkó é harta-feira verdes do teu Pern resultingje com maquainted lixo Caçado pelo Marco refrigerador colleaguesmente o Métautista Italkinaz Bêga não tá aqui não? As mas o pênis geral não tem feitição que o que ha causing a lei no coração taxes Álvaro Dudu, é o corretor do thighs noting o avistador de cidad�� diventos primeiro amor-bés do Pablo José Cícero? Quem aqui, Mê? O Hélito Sveira, tá? O que mais? Deixa eu ver. Natália, já falamos. Elemil da Aragão. Tá assistindo com a gente. Marcar logo, Mê, aqui. Marivaldo Pereira Vaz. Judete Dias. Quem mais? Everton Hills, diz como, Mê? O que é que o Everton tá falando aí? Eu tô aqui ligadinho nessa dupla mais chorada de mundo novo. Já estava com saudade de vocês. É, deu saudade. A gente tava por aí pelos mundos afora. Jair de Saia, meu parceiro Jair ali da Leikigar. Vamos passar por aí daqui a pouco, viu, Jair? Sim, sim. Aelson Santos. Alisson. Alisson Santos. É que é dentro da minha roda. Minha roda ali na floresta? É, que hoje mora lá na Porta Linha. Bacana. Cátia Moreira. Quem mais, Mê? Eita, meu Deus. Tá rápido aqui o negócio hoje, hein? Aí mudou a cor aí. Tá rindo, tá rindo. Verdade. É de Neuza Rios. Quem mais? Bebe pra gente votar aí na Vila 100, viu? Pai de Paravares. Tomara tomar uma... Tomara tomar uma... Com certeza. Quero abraçar também, meu amigo... Rafael, né? Rafael Tavares. Rafael Tavares aqui, galera, ó. Ele chegou com um projeto novo aqui, Mundo Novo, né? Pra vocês verem aqui. Deve estar o contrário, mas depois eu viro a câmera lá do outro lado. Porque essa câmera de selfie, ela faz tudo o contrário. Então eu vou ler pra vocês aqui, ó. É o serviço de pronta entrega. É o... Natália, não te misturou, eu te misturou com a ordem, Edu. Oh, é dado. A gente boa, a gente boa. A gente boa, ó. A gente boa, viu, Natália? É o... Ceravate. Ceravate. Semijóias. Semijóias. Um brilho a mais em sua vida. Telefone, Mê? Telefone 99330504. Ou... 954476950. Todo 011, viu, galera? Nosso amigo Rafa. Rafa, Rafa aí. Rafa Tavares. Quaseiro de dia a dia no corpo. É. Ô, Mário! Cadê o celular, Mário? Vou virar aqui pra vocês verem o que é que tá gritando a gente lá, ó. Mário. Olha lá, Mário lá, ó. Olha lá, Mário lá. Ei, Mário, velho. Homem dos ventiladores. Dá uma alô aí, Mário. Dá uma alô aí, ó. Faz assim, legal? Valeu, Mário. Tamo junto. Pronto. Galera, vamos descer hoje? Porque hoje o trajeto aqui é extenso, viu? Sempre nas canelas. Sempre nas canelas. Como diz meu parceiro André. Mê. Ó, galera. Eu quero um pedido pra vocês. Aqui embaixo, ou é aqui, ou é aqui. Tem um botão compartilhar. Você clica lá, compartilha. Breve do povoado. Breve do povoado. O povoado já tá na lista já. Cátia Moreira. Cátia Moreira. Tem um buzeiro. Isso. Tem alto bonito. É bonita. Tem barra. Tem jiquitibá. Fale com ela, Mê. Tem jiquitibá. Tem as pedras. A palmeira. Tá assim. É mais alto que eu. Pra ir, Mário. Isso. Então, tamo junto. Olha ele aí, ó. Um menino retado. Foi o gurizinho dali que ficou. Então, gente. É o que o André falou. Breve, com a permissão de Deus, estaremos aí pelos povoados, distritos. Distritos. Pelos vilalejos. É isso aí que tu falou. E vamos que vamos. Compartilha aí na sua página do Facebook. Chame seus amigos. Convida a galera porque nós vamos descer aqui, ó. A Avenida Numa Alves Barreto. Até a pecuária. É, vamos ver, né, Mê? É, que vai. Até lá. Vê se a bateria vai dar e a internet também. Mas vamos que vamos. Natal, a gente vai ir pra trabalhar pra gente ver seu marido, viu? Seu mulher do corpo. Samuca da Bahia. Isso. Vamos entrevistar Samuca, que é um homem nervoso. O meio do ano. Ele tem fobia de falar em público. Ah, eu vou pegar ele. Ainda mais agora. Natanel fala assim. Parabéns, Orniz Souza e Edu. Neo Bucão. Neo, né? Beleza. Neo, meu parceiro. Ah, Rebeca ali, Rebeca lá. Olha, Rebeca lá, Rebeca lá. Olha, rapaz. Corre, Edu. Vamos assim na hora. Tem Vila CM, né? Lu Moura fala assim. E a Serra do Cobé. Breve, breve, Lu. Breve. Breve. Serra do Cobé. Serra do Cobé. Itaneve fala assim. Dudu, você só me deixa com saudade de minha terra. Venha. Venha pra cá. Agora eu tenho anco de forronzinho, ó. É, matar a saudade. Primeiro forro vai ser lá no Prolete. Dia 22. De junho. Com Robes Monteiro e Cadu Soares. Confere. Com Quadrinhas, Caipira. Caracalmicamente na Roça. Confere. Descílio e Rainha do Milho. Bom. É, 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 muito demais. Forró até de manhã. Isso. De, 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 de Robes tocando um e outro. Forró. Porra, isso. Pé de Serra. Laerte. Vai de Balau. Então, galera, vamos descer mesmo. Vamos. Ó, eu queria que vocês conversassem aí com vocês mesmo. Bate esse papo legal. Lembrasse. Né? Não, mesmo. Lembrasse. De hora em hora a gente vai estar parando e falando, ó, fulano de tal, de tal lugar. Deixa aí o nome da cidade que você está falando com a gente, viu? Avenida se estende até o contorno. Ô, meu Deus. Quando vem? Que sobe. Rapaz, a gente vai até... Ô, Diga, meu parceiro. Diga que já foi meu parceiro de escola. A esposa dele também, Simone, já foi meu parceiro de escola. Natália, que é porque a gente vai ver o Samuã do posto. O Samuca do posto. Qualquer 18 vezes que você sabe, viu? O Samuca lá que era lá da floresta. Samuca da Bahia. E, Diga, vai até o contorno, não é mesmo? É. Dizendo ele, não sei não. Pô, Diga. Você não tem dó da gente, não, Diga? Não é, velho. Até o contorno. Vila CM. Vou com o tio São João da floresta. Se Deus quiser, quem fala aqui? É o Elton. O Elton. É o neto de Minha Rosa. Vem a mim, meu irmão. Vem a mim. Vamos virar a câmera, meu irmão. Vamos descer. Galera, vamos com a gente. Vamos lá. Aí, galera. Mais uma vez estamos de volta. De volta mais uma vez. retornando de volta. Aqui na avenida, no Novos Barreto. Quero mandar um abraço para minha parceira, Lidy. Alô, Lidy. E toda a sua família. Lidy, tudo é? Corre nu. É lá de moto. Estivemos lá de moto. Corre nu. É. Ô, Lidy. Ô, Lidy. Ô, de casa. Ô, de casa. Ô, de fora. Alô, gente bonita. Vai ver quem é. Ó, Yuri aí, ó. Vem cá, parceirão. Você é o nosso... Você é o nosso... Você é o nosso... Rodrigo. Ainda não. Mas entre lá que você já está online. Com a gente aqui. Para o mundo todo. Acompanhe a gente que nós estamos online para o Brasil e para o mundo. Ana Santos. Cristina Alves. Costa. Galera, não só entra, mas compartilha também, viu? Compartilha aí para essa live de hoje. Bombar. Tenho certeza. Matias. Valeu, Yuri. Vai se ver, meu amigo. Ó, Lidy lá. Você tem sorte que aí está escuro. Não dá para ver daqui, viu? Esté. Abraçar... Vou virar aqui a câmera. Esté, né? Abraçar nossa amiguinha Esté. Filha de Lidy. E também nosso parceiro Yuri. E toda a sua família. Neominha. Cadê Neominha, Lidy? Olha a minha. Correu. Ela falou que ia se esconder. Mas estamos aqui, tá? Na vida e no Mal de Barreto. Boa tarde. Tudo bem ali, ó? Mais nossa amiga Lidy. Ao vivo, para o Brasil inteiro. Minha amiga Laide. Aqui, ó. Olha aí, está vendo? Sua mãe está participando aqui ao vivo. Está vendo aí? E você fica correndo. Rapaz, rapaz. Não é, rapaz. Você está correndo. Está correndo, rapaz. Eu vou lá, viu? Goodbye. Que a gente vai até o ProDecor hoje. É. Mandar, rapaz. Lá a gente vai achar carona, amigo. Não é possível. Não é, não é. Gente, você que estiver assistindo a gente. Tem carro. Quando a gente chegar ali perto do ProDecor. Depois da... Do Cruzeiro. Mas a gente vai até lá mesmo, hein? Rapaz, a gente vai até ali. Rapaz, eu não sei não, viu? É. A gente vai até para ir. A cidade vai para ir. Espera aí. Vamos voltar ali que o ministro chama a gente. Corre, amigo. Corre, amigo. Olha, eu estou achando que vai demorar hoje. Cadê a Esté? Oi, Esté, minha amiguinha. Onde? É isso aí, ó. Olha lá, Estelar, ao vivo, ó. Toda linda, princesa. Aê. Eu não te amo aí. Olha lá. Vai, linda. Olha lá no celular, ao vivo, ó. Você vai aparecer na estante aí, viu, linda? Vai passar. Obrigado, viu? Obrigado, Liddy. Olha o Liddy lá, ó. Também. Liddy já foi minha colega que trabalha. Não, não? Seixa do pão. É balas. Valeu, Liddy, obrigado. É bom, né? Bom demais. Fala, gente. Foi essa alegria. Já deu até fome já, ó, meu Deus. Almocei cedo. Ah, não, galera. Aqui, ó. Não. Olha, já apareceu. Não teve jeito, ó lá, ó. Ah, tá lá. Essa live aqui, é, opa, vamos andar, amigo, porque... Gente, vamos virar a câmera aqui, pra vocês acompanhar com a gente, porque a intenção não vai ficar olhando pra minha cara, não. Essa cara cheia de espinha, de cravo. Olha aqui, olha que zona embaixo, ó. Que zona embaixo, que zona embaixo. Ah, é? Olha que bacana, amigo. Dá pra tirar um retrato aí, ó. Tem um retrato. Beleza, descendo aqui, tá ali a oficina do meu parceiro, Elcio Beá. Ali faz manutenção de ar-condicionado, gente. E aqui logo a tarde que a gente acabou de passar. Autoescola Mundo Novo. Alta Escola Mundo Novo aqui. Serviço de capacitação, né? Tati, né? Quem é mais aquela... A capa daí? Carine. Carine. Ela é poetisa, né? É. Beleza. Carine, um abraço, querida. Meu parceiro Ricardo também. Edmara. Filho de barriga. Edmara. Vai com a gente, vai assinar pra Edmara. Sara Petillo, né, amiga? Tamo junto. Daniel Nery. Giovanni Silva. É... Ana Santos. Também estou em Minas Gerais. É, parabéns. Obrigado, Ana. Beijo no coração. Curitura. Vanusa Nunes. Ó, eu e Beca estamos falando mal de título agora. Rapaz, esse é esse é isso. Esse é isso. Você 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 é sua rainha massa. Olha o guerreiro. Olha o guerreiro. Depois você vê a vidaçada, esse mundo novo. Tamo junto. Rapaz, rapaz. E a Beca desceu nesse instante. Já tá no protocolo. Ô, retardo. Certinho. No Vale das Muriçocas. Beleza, vamos dar um pouquinho rápido hoje aqui na Nova Iso Barreto. Vou visitar ali o seu Wilson rapidinho. É. Aí os carros vão ter que ir. Passar com a gente. Aí tá aparecendo guarda de trânsito. Vamos atravessar aqui. Seu Wilson, meu amigão. O que é isso? Grande seu Wilson. Saxofonista. Essa é a palavra correta mesmo? Saxofonista. Nós estamos aqui ao vivo. Diga aí. Para o Brasil, para o mundo. Deixa eu ficar aqui de cá. Seu Wilson, sabe o que Deus é? Seu irmão de nosso amigo de Baiano. Isso. O grande cantor de Monoco. Já toquei aqui de Baiano. O grande cantor de Monoco. O grande cantor de Monoco. E aqui nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Já tem esse grupo. E o nosso projeto, seu Wilson, é apresentar cada bairro e cada rua da nossa cidade. Para os mundo noveses que moram fora. E também para quem não conhece. Até a curiosidade de um dia estar aqui. Conhecer a nossa cidade. Então a gente faz dessa forma aqui, descontraída. Não é nada programado não, gente. Esse encontro aqui com o senhor mesmo, não foi nada programado. O senhor estava aqui de repente. A gente viu ali e passou por aí. E aqui está um grande, grande homem. Múdico. Múdico. E aqui na nossa cidade. A gente vai para a Mônica. Está em Tecnologia Política. Só com o violão também, viu, Ben? É. Eu vi um vídeo seu aí. Acho que foi com o Bruno, se eu não me engano. É, sabe. Olha isso. Cara, não sabia disso. E é excelente. A gente restou mais de violão do que sabe. O que você sabe? Só que a gente vai muito sofrer. Já vai precisar mais para a vida. Eu já toquei muito por aí afora. A gente está nessa, em Carnaval. Mas já passou aí a fase. A gente está acabando da história do Carnaval. Estou achando que o Carnaval aqui na da rua. É. O filho do Carnaval. A música do Carnaval é o prego, não é? Isso. E eles estão inventando. Isso aí, quando eu me lembro. Tira, tira a verdade. Quando eu me lembro que eu ouvia a manhã do Dormar, velho. Eu estou indo naquela época. Exatamente. O Dormar, aquele Chourinho. A corna bem Carnaval. Novo, novo. Ela é nova, olha. Ela é nova. É naval ainda só para manter lá. Essa aí. É bom. É isso aí. É bem, eu acho que você também não muda. Às vezes, aqui é a última vez. Mas, eles, a tradição lá, é? Aham. É. O Rio de Janeiro ainda só tem em São Paulo. Tem o samba, entendeu? Olha o prazo do centro aí, só. Delícia. Olha o Rio. Olha o pessoal aqui. O André. O pai de Carlinhos. Está com a mesma cara de sempre. Quem está falando aqui é André Sobreira. É. Aqui tem esse pessoal que está passando aqui. Sim, tudo aqui está assistindo a gente agora. Olha lá. É o que eu vi. Pelo Facebook. Aí já uma pessoa já comentou ali. E o senhor não mudou. Estou com a mesma cara. Quer dizer, estou com a mesma jovem. A gente tem que dar uma congelada. É. Conservar um pouquinho. É verdade. Deixa eu ver. Ana Santos falou um abraço, seu Wilson. Seu Wilson. Ana, você está onde, minha amiga? Diga aí o nome dessa cidade. Sou Rita. Ah, Ana Rita. A ex-positiva cidade. A ex-positiva cidade que mora aqui, pertinho. Pronto. Deve estar influenciando por aí, né? Pronto, seu Wilson. Prazer, viu, Rodrigão. Prazer também. Pra participar dessa live com a gente. Quer mandar um alô para alguém aí? O pessoal que está assistindo. É, eu desejo um bom final de semana para todos aí. Isso. Quem nos assiste. É um privilégio. É uma honra muito grande. Prazer todo nosso. É ótimo. Representando o meu bairro. Ih, que bom. É isso. Tem tempo que é rico, mas é pouco valorizado, né? Exatamente. Tem, ainda bem que tem vocês que reconhecem tudo isso. Graças a Deus a gente ama a nossa cidade. É. E o que a gente põe em pauta, seu Wilson, é a questão da união. É. No mundo, independente de qualquer coisa, de situação que se encontra, o povo precisa aprender a se unir. É, tem essa diferença entre eles. Tem quem trabalha muito. Trabalha muito. A gente não está tão assim que o povo está ficando desunido, exigente e mal acostumado. Exatamente. Exatamente. Ele é indigno porque quer tudo, mas na sua área fica um pouco quente. Isso. E tem desunido em tudo. Aqui que é um trabalho sozinho. Exatamente. Então, você não acaba. O que você tem mais um pouco de consciência na fonte é uma cidade pequena dessas pessoas. Todo mundo se conhece. Anatoia. Anatoia, Minas. Isso. Tem muitas. A cidade pequena dessas pessoas. Todo mundo se conhece. É uma família, né? Exatamente. É. A política que atrapalha, que você perde e nunca quer deixar que você ganheu a trabalhar. É verdade. E aí, por aí, a cidade fica erra, oscilando, sobe, desce, entendeu? A gente está aí, a gente ama a nossa cidade, e vamos lutar para um dia essa realidade. A gente não pode deixar de lutar, não, porque é preciso. Com certeza, é. Para um ser humano aí, a gente tem que fazer qualquer um sonho para poder manter a cidade inteira. Com certeza, é. A gente tem as histórias aí que estão sendo rasgadas, escadas do mapa, mas a gente tem que fazer de tudo para arrancar a cidade. É, já está aí. Para ser feita. Meu amigão, obrigadão, viu? Um abraço aí. Um abraço aí. Um abraço sempre, senhor. Um abraço pra vocês. Prazer em todo o nosso que você participou da nossa área, viu? Obrigado, meu amigão. Estamos aqui com uma grande personalidade, uma grande pessoa aqui. Eu bati um papo aqui com a gente, meu amigo, o seu Wilson. Cara, é para a gente conversar, sentar e conversar, não é, não é, não é? É, mas... É o que a gente conversou ali com ele, não dá nem para... Não, não é, foi só o Tiragosto. Foi só o Tiragosto, como dizem aí, um petiscozinho. É verdade. Vamos virar aqui a câmera para frente e apresentar aqui a... Alô, do Loco, do Loco, do Loco. Vem, João da Carroça, vem, João da Carroça. Vem cá, João, vem cá, João. Vem cá, João. Estamos online aqui, meu filho. Vem, rapaz. É o Facebook do Brasil inteiro. Esse aqui é o João da Carroça. Alô, do Loco, do Loco. Você já comeu o nego bom? Vem a comer aqui. João da Carroça, grande figura. Valeu, parceiro. Aí, gente. Aqui, estamos aqui em frente à autoelétrica e autopeças. Então, aqui você encontra baterias, peças para seu carro, mecânica em geral, elétrica. E aí, parceiro. Seu automóvel é com o nosso amigo, seu Dai. Oi, linda. Tudo bem? Você é linda, viu? Parece um conceito, né? Tchau, linda. Tchau. As pequenininhas você também é, viu? Então, estamos aqui. Nossa live pela rua. Eita, assim, de fronteira. Tô bojo. Na avenida Numa Alves Barreto. Essa avenida extensa aqui, acho que é a maior avenida da cidade. Falou, João da Carroça. Então, nós vamos passar hoje pela casa de Mamirita. Alô, Janete. Janete, eu descobri que Janete não tá com o Facebook. Tá não, mas eu vou ser com ela hoje. Aqui, vou parar aqui na Secretaria de Infraestrutura. E aí, era o que, Janete? Era a antiga Parmalatia, a Limba. A Limba. Isso. Eu já morei, gente, sabe onde? Ó, meu, já morei ali, ó. Aquela casa que eu tava construindo aqui, ó. Tava reformando. Já morei nessa casa aí. Já brinquei muito nesse jardim aqui. Desci escorregando naquela escada. Aquela escada ali tá em janeiro, viu, pai? É. Vamos atravessar aqui que a gente vai falar algumas coisas aqui na Secretaria de Infraestrutura. Onde aqui, galera, nesse local aqui, onde hoje é a Secretaria de Infraestrutura, vai ser construído o Lar do Idoso. Alô, meu amigo Toinho, do supermercado Baratão. Estamos aqui num local onde futuramente aqui, tá vendo? Onde tá os ônibus da prefeitura, tá alguns carros, veículos pesados. Aqui onde é a Secretaria de Infraestrutura. Da prefeitura aqui de Mundo Novo, certo? É nesse local aqui, na antiga Parmalat, na antiga Limba, que vai ser construído o Lar do Idoso. É um projeto do nosso amigo Toinho, do supermercado Baratão, a fim de cuidar do nosso idoso, né? Às vezes tem muito idoso aí que tá abandonado, então, vai ser uma forma de cuidar dessa velha guarda, né? Velha guarda. Com certeza. Velha idade, mas em vivência, né? É, muita experiência, com certeza. Então, tá aí dado o recado. Então, o projeto tá aí. Alô, Lu! Alô, Lu! Meu parceiro Fo, tamo junto. Sim, Fo tá live! Com certeza. Mais ouvi, Marcos! Valeu, Lu! Eita! Gente, tem alguém me ligando aqui, mas, infelizmente, nós não podemos atender agora. Hoje estamos na nossa live. Cuidado o carro, hein, meu? Aí vem o carro ali. Então, dá tempo pra ele passar correndo. Pronto. Ali é a casa de Tati News, cadê? Tá correndo, meu Deus. É... Essa é de Porta Branca, né? Oi! Norma. Norma de Tiano. É aquela de Porta Branca ali, ó. Casa de Tati News. A mulher que está sempre... Boa tarde, top demais. Luciano Ferreira. Galega do Zóio Azul! Natália tá... Natália botou aqui, Itamar Invejoso. Tá interagindo aqui, ó. Tá, tá. Alguém tá... Com ela. Stephanie Santana. Luciano Ferreira. Quem mais, né? Marcos Rabelo. Da... Provida. Luciano Ferreira. Eliana Ferreira Martins. Ana Santana. Ah, é a netinha. É, é. Ô, Ana, é porque entrou um pouquinho atrasado, porque é assim, você passa daqui a pouco... Depois é que vai chegar... Paulo do Pão! Entra, tu! Quando é que tá o Pão, Paulo? O Pão vai ter que correr. Pronto, aí, ó. O Paulo do Pão vive com a gente na live do Facebook. Tamo junto. Valeu, Paulo. É isso aí, gente. Vamos aqui na Avenida Anuma, Alves Barreiro. Não quer trocar esse jardizinho aí, ó. Aqui, ô, men. Obrigado, Pedro. Obrigado. Quem faz aqui é o pessoal dali, Beni, né? É, acho que é. Quem faz aqui o jardizinho. Começa dali de cima, gente, ó. Quase a gente passa batido. Aí, ó. De material... De material... É... O pneu. O pneu que muitas vezes o pessoal joga fora aí, enterra. É. Causando impacto negativo no meio ambiente. Isso. O pessoal aqui tá na Avenida Anuma, Alves Barreiro. Tá usando, utilizando, ó, da arte pra fazer, aproveitar e preservar o meio ambiente, né? Tá aqui um poço feito de pneu automotivo. Ali, eu não sei que bichinha aquele. Ele é um alço, um ganso, um pato, alguma coisa assim. Semelhante a isso. Tá aqui, ó. Muito bacana. Lindo mesmo. Oi, pequenininha. Como é que vai? Tudo bem? E mais aqui, tá parecendo aquela joaninha, né? Tá. Esse vermelhinho aqui. É uma joaninha mesmo. É uma joaninha mesmo, né? E tem isso aqui também. Muito bacana. Pessoal, aproveitou, legal. Alô, ali. Ali é a casa da minha amiga Elisângela. Cadê ela? Só tava, ó, ó, ó a bolinha lá, ó. Latina. Sai daí, bolinha. Alô, Alex, meu parceiro. Tamo junto. Então, beleza. Avenida Anuma, Alves Barreto. Esse é o nosso endereço hoje. Hoje a gente tá fazendo mais rápido. Aula do Pão. Porque a rua é extensa. A avenida aqui é extensa. Então a gente vai andando um pouco mais rápido. Que é pra... É... Não demora muito. E a gente não for pego de surpresa. E aqui é o contorno que vai para Peritiba. Olha o caminhão. Esse aqui é o contorno. E vai pra Peritiba. Ali em cima, ó. Subindo pra Peritiba aí, né, men? Peritiba, Miguel Camon. Jacobina. Aqui é pela... Eu não sei exatamente o nome dessa rua, mas... Popularmente conhecida como Beco da Gia. Não é, men? É, pra Peritiba aí. Mas eu não sei, assim, se... Se tem algum nome. Se tem algum nome... É... Registrado, né? É, mas o mesmo é Beco da Gia. Popular é Beco da Gia. Então, é aqui que sobe e dá acesso à pista ao quilômetro zero. Ali em Peritiba, 21 quilômetros. Miguel Camon, 61. Jacobina, 96. Beleza. Vamos que vamos. Ali tem o Mercadinho Teles. Ali tem o Mercadinho Teles. Aqui na Avenida, no Malves Barreto. Tem Márcio e Bolsas ali naquele portão amarelo. Laranja, abóbora, sei lá. Aqui, Márcio e Bolsas. Aqui, tá representando muito bem a nossa cidade com cobertura em todos. Já vi lá em Pirá, men. Já? Lá em Pirá tem... Eu vi lá em Pirá, tem... Eu vi lá em Pirá, tem... É, o pessoal compra na mão deles, né? Eu vi lá em Pirá. Isso. Então, tá representando muito bem aí, mundo novo. Graças a Deus. Eu vi lá em Pirá, tem... Então, que horas são mesmo. Os demais te informam a hora certa. Tiagão, meu parceiro. Olá, Tiagão lá, nosso brother. Sempre com a gente, junto e misturado. 5 horas, mais 15 minutinhos. Olha lá, o Tiagão deve ir lá. Nosso brother. Tamo junto, Tiagão. Valeu. E estamos ali. Uma panificadora tem um disque água. É... Água Costa, né? Pit Stop Costa. E a panificadora e lanchonete ali. Nova Brasília. Então, beleza, gente? Esse é o nosso endereço de hoje. Avenida Numa Alves Barreto. Aqui, Mundo Novo. Essa avenida... E aí, parceria? Como é que vai? É, pequenininho. Onde nós estamos aqui... Vamos fazer mexendo a galera. Martelinho de ouro. Nosso amigo Tauan, DSP. Tá? Desamamento, né? Isso. Desamassamento. 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 Sem pintura. Mostra. Mostra. É. Telefone para contato. Ele é o 7499-964-1722. É só você procurar aqui, por esse número. Você vai estar desamassando o seu veículo aí. Sem precisar de uso de serviço de chaparia e nem pintura. Beleza, beleza. Nossa live continua aqui. Estamos aproximando aqui no César. Centro Educacional Santo Agostinho. Aqui do lado, logo, tem um restaurante Maria Flor, nosso amigo Caetano. Restaurante e pousada. E a gente já está na metade do caminho, menino? Já está. Na metade do caminho. Estamos quase lá. Passando aqui perto da casa, a nossa amiga Mami Rita. Aqui do restaurante e dormitório Ana Cássia. Aqui em Mundo Novo, Uai. Na Avenida Numa Alves Barreto. Beleza? Aqui um restaurante e dormitório Ana Cássia. Muito tempo aqui em Mundo Novo. Boa tarde. Boa tarde, gente. Então, e ali... Ô, guerreirão, são baronhas. E ali as estruturas Galpão da VS Entretenimento. Vinicom, nosso conterrâneo, Mundo Novense. Que tem representado também Mundo Novo no Brasil inteiro. Com serviço de sonorização, palcos, todos, banheiros químicos, camarotes, tudo mais. E a galera da VS aí. Alô, Gutinho. Vamos juntos, parceria. VS Entretenimento aí, ó. Preparando para o São João, que já está rolando já, né? Lá em Caruaru mesmo. João Pessoa também. Já está rolando já, ontem mesmo. Já estava passando ao vivo no YouTube. Ó, quem não está ali embaixo não? A gente vai lá embaixo. Cadê esse... Ó, 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 ó. Quem está lá embaixo? Ó quem está lá embaixo mesmo. Já vi. Olha quem está lá embaixo. Já vi. Resenhando. Já vi. Resenhando. Resenhando. Vai, vai, vai. Vou dar um zumbi nela só. Já dá. Ó, Leovando, meu parceiro. Dá um zumbi nela. Vem. Olha, olha lá. Quem é que está mandando um alô? Tinha entrado lá em Brasília. Brasília, Distrito Federal. E passou rápido. Rápido, é. Vê se a gente acha aqui. Ele, Nildo Aragão. Aqui em Brasília, manda um alô para Gil. Gil Pedreiro. Uma pessoa muito especial para mim. Saudades de todos. Alô, Gil Pedreiro. Tamo junto. Yeah. Vamos lá. Gilma Matos, lá da Lemota. Gilma Matos. Gilma Matos. Julio Vilela. Elsa Soares. Elsa Soares. Maria Aparecida Pedreira. Elisandra Pires. Mara, minha amiga da Santana. Filho Abraço. Lá em São Paulo. Bárbara de Jesus. Minha amiga Bárbara. Amiga de infância aí da Rua Nova. Beleza, galera. Vamos descendo aqui. Aqui no posto é Manuel. Olha, levando lá, ó. Onlines. É, onlines. Vamos aproximar da galera lá. É. Aproximar da galera. Todos os três lá, ao vivo e a cores. Vamos aproximando. Esse tanque, porquinho, não é chegado, não. Facebook da galera. Beleza. Boa aí, daqui a pouco. Olha, Samuca. Boa aí. Eu falei que a gente ia passar por aqui. Léo Vando, do Divulga Fest. É. Como é que tá o Divulga Fest, parceria? Muito bom, né? Vamos virar, vamos virar, vamos virar, vamos virar, vamos virar, vamos virar, vamos virar. Bom, bem animado, bem... O Divulga Fest, divulga mesmo. Não é não? Levando o nosso parceiro forte aí, ó. A correria, como sempre. O homem que divulgou até as bandas do Sofriu de Mundo Novos, primeiríssima mão. Aí eu coloquei lá a sua colaboração lá na matéria. É. Eu lhe agradeço. Cara, jogador. Só lembrando que o forró da feira é todo sábado. Hoje começou hoje, vai até depois de São Pedro. Todo sábado o forró da feira aqui de Mundo Novo. São Pedro, ó. Boa de Preto, que dia? Dia 23 de junho, né? Dia 23 de junho, né? Forró? Do Boa de Preto. Do Boa de Preto. É Italeque Bahia. Vai dar gente estourado. Cadê nós? Cadê nós? Mostra aí. Oi. E todo mundo assistindo, viu? Todo mundo na live aqui, ó. Ah, pra que onda, velho. Todo mundo assistindo aqui, ó. Na live aqui. Só faltou o Binho aqui, ó. Só faltou o Binho, ó. Binho. Binho. Pode colocar. Pode puxar. Vai dar portalinha só para mim. A galera aqui no Posto Emanuel, gente, ó. Mundo Novo Bahia. Nosso parceiro Diegão tá ali. Também Elson, locutor. Daqui a pouco eu vou lá entrevistar o meu parceiro Elson. Grande locutor aqui da Rádio Sotra Cruz da PM, viu, gente? E aí? Só mandar um abraço aqui para Emerson Oliveira Cerqueira, que mora ali, ó. Bora aí, Emerson, eu sei que você vai assistir. Você mora ali, ó. Chega para cá também, hein? Levando lá, locutor. E a rua aqui é extensa, galera. Vamos descer aqui de cabeça abaixo. Vamos bater lá perto da Pro Decor. Onde é o Pro Decor mesmo? Que bonito, Dudu. Foi ele que mandou. Ele, meu compadre. Não anda com esse tipo de jeito. Ele que mandou. Ele que mandou. Ele que mandou. A gente começou ali, perto da casa de final de Geraldo. Vai anumar os barretos hoje, que ganhou. Então, no caso, a Numa vai até a oficina de Nani. É? Acho que vai até a oficina de Nani. É mesmo? Acho que a Numa vai até ali. Ainda bem, ainda bem. Vem, Nini. Acho que até lá. Eita, gente. Anumar os barretos até a oficina de Nani. A maior avenida da cidade. É que eu vi os caras comentando. Chegou agora lá, você falando. É. Um abraço para a Emerson. Gente, beleza? Quem me mandou um abraço aqui? Ele, Nilda, fala assim. Já falou. Ô, Elson. A Numa vai para a oficina de Nani lá embaixo, né? É? É. É, levando, levando, levando. Um abraço. 300 metros a menos. Quem mandou um abraço para a Levanda aqui, ó. Opa, quem foi aí? Vamos ver quem foi aqui. Everton. Rios. Rios. Obrigado, Everton. Deus abençoe. São Pedro. Estamos aguardando você, viu? São Pedro. Beleza. Neise, Aragão. Ah, Neise ali. E a Fundo, Natália e a menina lá de cima do Puro Oriente. É Beca. Online lá, gente. Cadê o café, Beca? É mesmo. O café é no pole. Não corre no... Não corre no... Oh! Foi ele, ó. Corre no não que tá frio. Esse dia é pole mesmo. É mesmo. Ele tá frio. 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 Como é, rapaz? Seu mulher tá aqui, a Olínea aqui, ó. Olíne. Está Olíne. Como é, como é? Manda alto. Eu não posso fazer coração. Não sei, tá como é meu coração. Ó, essa Rebeca. O coração de Rebeca é dores de Deus. Galera, eu vou mandar que vocês tá querendo que a gente fique aqui até madrugada, viu? A vinda aqui é extensa. Lá é o líder que tem que votar. Lútero, não é extensa. Lútero, não é extensa. Só quando votarem. Só quando votarem. Olá, ó. Prometeiro. Cadê a menina? Olá. Eu vou entrar aqui, ela pedindo o posto. Fala, men. Grande Diegão e grande Elson. Locutor. Diegão aqui do posto Manuel Mundo Luz. Lá é massa, galera. Serviço de qualidade. Aí quando passar o tempo que vai cair. Vai cair. Aí voltou, voltou. Tamo de volta. Aí chegando no posto agora. Boa tarde para todos. Elson Locutor. Geralt, deixa eu escutar a sua voz aqui. Rapaz, Mundo Novo é uma cidade que tem muita... Muitos artistas. E aí, galera? Só aqui tem quatro, ó. Show espanhido. Não gosta aí, Léo. Só aqui tem quatro artistas. Cadê o Léo aqui? Carol Z. Grande amigo aqui. Promotor de eventos e um cantor, compositor, artista, historiador. Homem é... É autodidacto, né? É tudo um pouquinho. É igual a Dudu aí, ó. Eu sou... Meu nome improviso. Agora esse cara aqui faz um programa na Rádio Santa Cruz FM. Que dou meus parabéns pra ele, tá? Elson Locutor, às quartas-feiras, a partir do meio-dia, né? Meio-dia é uma hora. Olha a voz do homem aí, ó, cara. É nada, nada comparado a você, que você é o cara do... Olha aí, ó, o Diegão registrando tudo. Daqui a pouco vai estar aí na rede social, viu? Grande Diegão aqui no Poço Emanuel. Nosso parceiro. Sempre junto com a gente. E aqui tá só gente boa. Levando divulgações da... Divulga Fest. Grande Locutor. Elson Locutor. Agora chamar de Elson Locutor, mas você que já ouviu seu nome aqui, você também pode passar pra mim, que ele vai estar divulgando. É, eu também. É... É mesmo. Quem me liga? Não, gente, não me liga agora não, gente. Não atrapalha aqui a laje, viu? Beleza, obrigado. Valeu, Diegão. Tamo junto. Vamos. E, um novo é assim. Só falta a cidade ser mais unida. É o que a gente tá batendo na laje de hoje. Um novo precisa se unir pra tudo. Pra tudo. Como a gente falou, deixar de criticar. E abraçar mais. Apoiar como a gente tá fazendo esse trabalho aqui. Esse trabalho é um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. A gente tira o nosso tempo. Andar, gato de chinelo. Prazeroso, hein? Tá rindo, amigo. Nosso amigo, Paulo Dupont chegando aí, ó. Paulo Dupont lá, ó. E aí? Homem no voo, jogou um reboque lateral ali. Salve homem, quem é? Salve homem, quem é? Salve homem, quem é? Nataline Matos. Nataline Matos. Salve homem. Ela foi ditar alguma coisa. Minha irmã Eli. Tô chegando agora. Onde você tá? Tô aqui, maninha. André Sobreira. André Sobreira. Fala, irmão Elson. Aqui, ó. André. Hoje o povo aí tá tudo ligado. Tudo ligadaço. Sidney de Oliveira. Dá uma boa noite. Um abraço aí a toda a galera. Saudades. Tânia Teles. Lá do Eduardo, lá da Vila FM. Vila FM. Saudades desse povo, mas tá mandando aqui no meu nome. Não, tá lá indo. Ah, beleza. É isso aí, Elson. Valeu, parceiro. Dudu, é um prazer, mano. Esse prazer é todo nosso. Tânia, aquele abraço. Grande Levando, Divulga Fest, mundo novo. Grupo de WhatsApp estourar. Trabalho muito no Brasil. Trabalho muito bonito aí que nosso amigo Dudu tá fazendo aí pela cidade. Meus parabéns, viu, Dudu. Tamo sempre junto. A Tonho da Gata tá chegando na hora. A Tonho da Gata. A Tonho da Gata ali, mototaxista. Vem abastecer aí a carreira. O homem da cerveja já tá chegando, ó. A Daíl tá ali, ó. Aê. Chega, Daíl. A Daíl de proções. O homem da cerveja aqui, acompanhando os eventos do Mundo Novo. E aí, homem. E também o homem das argolinhas. É. E aí, Orly. Mano, vamos ao vivo aí. Todo o Brasil. É. Ao vivasco. O negócio é esse. Vamos que vamos. Obrigado, meu amigão. Tamo junto. Valeu, Levando. Valeu, galera. Valeu, Tonho. Boa live, hein. Valeu, Deegão. Tamo junto. Tamo junto. Tamo pra acabar aí, ó. Ei, pode ser, mais gente. Eu mando o meu filho. Não, pode ser. O bebê diz que não mostra, não, que só aparece a festa. O cabelo é da hora. Porque vocês são nossas comunidades. Tem que ver um violão. É um violão. O gestante não pode. Não pode. Não pode. Ah, ele tem que fazer a festa. É um violão. Aí, o que que pode dizer? Eu tenho que fazer a festa. Te ajudar mais. Agora, meu irmão vai virar um bujão. O que é? O que é? Oi, oi, oi. Gente, o papo tá bom, mas vai ter que ir, porque aqui não tem café. É, justamente, vocês têm que ir até a Vila Senna. Tchau, obrigado. Vocês querem, né? Mas olha lá no Prodecor na casa da Tia Netinha. Ela dá café. Quem? Tia Netinha, mãe de trabalho. Tia Netinha, tamo chegando. Tu vai indo embora? Tu vai indo embora? Lá é o dia. Lá é o dia. Lá é quando voltarem a rua. Todos dentro pra lá. Aí vai passar a Áudio, a rua tá lá. Vila Senna e Fortelinha, por favor. Aí vai ser uma das últimas, porque a composta vai ser grande. A disputa ali vai ser grande. E não é grande, porque é muito aberto, tem que ser inserido. Aí vai começar a pular pro todo. Ó, ó. Vai tomar o café de naranilha. Eu não me avisou. O dia que foi lá no Bole, eu tava lavando roupa. Não avisou. Me dê seu número que eu lhe aviso. Ó, cocô, cocô. Cheio de empregador assim na roupa, ó. Eu pensei que era uma saia da moda. Mas o café foi show de bolas, hein? Gostamos. Mãe, manhã que pede. Eu não faço café em casa. É. A coroalicabeza. Eu fiz hoje panqueca. Eu falei, rapaz, será que o Júlio vai aparecer? Eu falei, não. Isso só aparece na hora da panqueca. Isso, eu acho que já passou, porque eu já fiz algumas vezes e eu vindo aparecer. É só fazer panqueca em casa. Não, assim aparece. Parece que alguém avisa. O passarinho verde vindo do lado não corre. E cai lá do outro lado. Só foto. Mas o papo tá bom. A gente queria ficar, mas... Apoio, 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 apoio. Não, 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 não. Meu filho é ele. Ele tá... Olha ali. Olha minha mãe. Ele falou, o que é minha mãe? Ô, Eduardo. Tivemos com o Beca aí, Natália. É. Grandes figuras. Gente fina. Vamos descer, bem. Vamos lá, o Barreto tá pertinho, viu? Ele tava com medo, porque esse é longe, mas... É, daqui a pouco a gente chega lá. Hoje estamos fazendo... Ali, ali que... É... Ali que gás. Meu parceiro Jai, ali do gás. É mundo novo. Tá na correria, como sempre. Tá dando a água! Tá dando sempre aparece na live, ó. Parece que já fica... Já fica marcando um dia. Então estamos aqui. Aqui que fez essa... Esse... Esse corredor de árvores aqui, foi na época do Dr. Luís? Foi mesmo? Foi. Isso aqui eu acho bonito, cara. Pecaria, meu parceiro! Muito bonito. Tem uma extensão muito boa de... Verdade. De árvores até lá embaixo. Verdade. Doutor Wilson. Eu estive com o Doutor Wilson... Que dia? Semana... Semana retrasada que eu tava fazendo... A manutenção da TV na casa do Dr. Cleves. É. Aí ele chegou lá. Foi errado, pai. Aquela disposição de sempre, energia e tal. Oi, que avenida é? Aqui, ó. Calma, né? Cadê? Entra no Facebook, vai aparecer daqui a pouco. Ele é boa pra entrar lá. Já. Ao vivasco. Não teve pra onde correr. Galera do Runners Mundo Novo. Tamo junto. Valeu. Aí, ó. Valeu, galeras. Vai. Vamos correr, mãe. Tá aqui. Fita, autopeças e serviços. É Mundo Novo, nosso parceiro Fita. Aí, vamos pelo que começa aqui. Deixa eu ver. Vai. Queremos abraçar todos que estão online com a gente. Ali é o Portal da Construção. Sua construção começa aqui em Mundo Novo. Vai. Aqui na Avenida Numa Alves Barreto. Aí, eu não posso nem mostrar a memória. Será, velho? Será que é meu pai de serra? Não pode, não pode, não. Proibido para menores. Ô, retardo. Ei, senhor. A Avenida Numa Alves Barreto. Tem de tudo aqui. Aí, eu vou jogar no grupo. 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 Eita. 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 Beleza? Cuidado. Cheio de bola. Vai jogar no grupo, porra. Já estamos... Escureceu um pouco. Por que é meu pai? Aqui a gente está também nublado. Olha como é que está o céu de Mundo Novo. Linda. Óbvio. Que tudo chove. Céu de Mundo Novo. Que esplêndido. Lindo, lindo. E retornando aqui, tem ali o nosso ponto turístico. Ah, velho. Que visual, velho. Muito lindo, hein, velho. Demais. Aquele cara, o de Rio Barbosa aqui, batendo uma foto daquelas câmeras profissionais. Muito lindo. Pega, pega. Pega, pega. Óbvio. Lindo, lindo, lindo a paisagem. Linda paisagem. Show de bola. Bom demais. E pegando lá o Monte Santa Cruz. Rapaz. Essa vai dar muito like. Tá bom. Ali, galera. Monte Santa Cruz aqui. Você entrando em Mundo Novo, entrando aqui em sentido como se fosse indo para a rodoviária, aí você dá para avistar já o Monte Santa Cruz, sim. Esse ponto turístico de Mundo Novo, muito lindo. Muito bacana, tá? Precisa ser mais valorizado pelo nosso povo. Tânia Teles fala assim. Oi, saudade, saudade desse povo. Sidney Oliveira dá uma boa noite. Boa noite, Sidney. Quem mais aqui? Marcelo e Silva. Que lindo. Muito lindo mesmo, hein, Marcelo? Gilvânia Teles, ali do Renato Vitória. Marquinhos Gama fala assim. Dá um alô para minha mãe, Elisete, aí na Rua do Curral. Dona Elisete, um abração especial. Beleza. São Maroni, meu parceiro. Como é que vai? Tudo bem? Vamos que vamos descendo. Meu irmão. Boa noite. Bebe, minha irmã. Vai fazer um tour pela feira de manhã. Sim, sim, sim. Vamos marcar aí. Vamos marcar e fazer um tour pela feira. E vamos descendo. Essa vai bombar. Essa da feira. Essa da feira vai bombar. O que que você sabe que vai semana que vem? Vamos ver, né, meu irmão? Exatamente, é. Nesse período do Juninho, já pega o forró da feira. O forró da feira. Isso. Perfeito. Boa ideia, meu irmão. Como é, como é, como é, como é. A delícia da ponte. Beleza. Até, meu parceiro. Aí tu termina lá. Termina lá. Pronto, fechou então. Vamos fazer o forró da feira. A live da feira. E aí, parceria. Galera da Portelinha. Tamo junto. Aqui está o INSS do Mundo Novo. Previdência Social. Lembro que antigamente, meu irmão, só tinha o INSS aqui. E aqui era tudo escuro, né? Você começava ali e ia achar um poste lá perto do Parque Exposições. E hoje, graças a Deus, está aí. A rua pavimentada, iluminada e com as casas, né? É a cidade que cresceu e tem tempo atrás para estar. Se ele for perceber, muita coisa mudou, né, meu irmão? Muitas casas foram construídas e mudou. Tá ali. Bairro e restaurante. Nosso sabor ali. Meu parceiro Fabão. Fabio e... Meu amigo Soliezé. Como é que está, meu amigão? O Eliezé lá do carro de som também é tratorista. É. Beleza, meu amigão? Tudo jóia. Valeu. Então vamos lá descendo aqui, nos aproximando ali do Parque Exposições de Mundo Novo. Eu e meu amigo Osni Macho. Osni Macho, dia 22 de junho. Arraia floresta. Arraia floresta. Não pode parar. A tradição não pode parar. Esse ano a aquaria vai estar esplêndida. Tem novidade na área para quadrilha, né? Tem. Tem. Algo... Quem quiser ver, senta lá. Eu não vou adiantar não porque aí vai tirar surpresa, mas... Vai estar assim. Pelo que você me falou da quadrilha. Ah, daquele jeito. Algo... Locturzinho. Algo esplêndido, né? Voltamos... Não paramos... Não parou o forró. Deu um... Deu um tiro mais... Voltamos e voltamos em outro lugar. Em todo lugar mesmo. Força total. Atrações de forró, né? Forró. E aí tem um... É um... É um... De jeito. Tocando só forró também. Para finalizar a... A noite. Um forró, um pé de serra. E... E... No domingo. Um bingo. E... Com a galera brincadeira de... É... Quer correr de saco. Show. Show de bola. Quer brincadeira das cadeiras. Show de bola. Só para animar a criançada. Muito bom, meu. Boa ideia. E... Aqui é a RP Motos, nosso parceiro porcão. Também. Na Avenida Numa Alves. Barreto. Aqui. Mundo Novo. Olha aí. Parceria. Como é que vai? Show, hein? Show de bola. Alves Vasso e a cores. Para o Mundo Novo. Para todo o Brasil. Quem está falando aqui é... Adriano. Adriano Mix. É o Madruga Mix. Adriano Mix. É o Madruga Mix. Vini Mascairinha Alves. Alô, Dudu. Abraço. E Adriano Bota Saudade da Minha Terra. A nossa intenção é essa, gente. É... Valdir Carvalho fala assim. Dudu Locução. Procurou Silvio Soares de Carvalho. Quer andar perdido por aí. Casado com Maísa Seu Chiquinho. Há seis anos. Não dá notícia. Obrigado. Ele está procurando o Silvio Soares. Meu amigo Valdir. Ó. Entra em contato comigo. Vou deixar aqui meu número. Valdir. Especialmente para ele. Vou virar aqui a câmera. Vou deixar meu número de contato aqui, meu amigo Valdir. Que é para você entrar em contato comigo via WhatsApp. Ó. 74-9978-5198. É o 74-9978-5198. Entra em contato comigo. Vamos fazer uma matéria. Vamos espalhar. Para a gente solucionar esse problema aí. Tá bom? Não vamos cobrar nada. Utilidade Pública. Breve estou aí matando a saudade. Curti o forró do Bar do Minha Libra. Adriano Madruga Mix. 22. É o Arraiá Florestal. 23. É o Arraiá do Calibra. Do Calibra aí. Sai da rua. Elementa. Olha meu Deus. Tá fazendo o que na rua? Tem aqui um... Um bezerrinho. Um bezerrinho aqui ó. Correio. É melhor isso. Tá vencendo na rua agora. Então vamos assim. Até lá em frente da oficina de Nani. É. Júlio e Nani autopeças. Do Parque de Exposições. Isso. Vamos passar lá em frente do Parque de Exposições. Em frente da lá. Que Mundo Novo. Ela sediou a primeira exposição do interior da Bahia. Da Bahia. Da Bahia mesmo. Então. Nós temos aí uma joia. É. A galera no Bar de Lua. Beleza. Então. Vamos aproximar ali do Parque de Exposições. Como a gente tava falando. Temos aqui uma história que nenhuma outra cidade da Bahia tem. Que é sediar a primeira exposição da Bahia aqui no interior. Mundo Novo. Então o que é que precisa? Precisa se valorizar mais. O povo se unir mais. Para crescer. E manter. O que foi conquistado. Olá gente. Manter o que foi conquistado. Que é esse. É. Grande. Grande parceiro. Grande parceiro aí. Nosso amigo Gabriel. Autopeças de Oficina Gabriel. Cara que representa o Mundo Novo. Humilde. É isso. Sempre tá dando uma força aí. Grande Gabriel. Nosso parceiro forte. Beleza. Aqui na Avenida Numa Os Barreto. E aí Kika. Kika da Verdura. No Bar da Kika. Lá na Vila do Coelho também. Final de semana. Pode visitar lá. Você vai ser bem atendido por nossa amiga Kika. Da Bar da Kika. Na Vila do Coelho. Em Mundo Novo. E lembrando que hoje teve forró da feira. Com sanfoneiro lá. Zabumba e Tiango. E semana que vem vai ter de novo né. Sim. Forró da feira. E nós vamos nos programar. Para nós estarmos. Bar do Pedão aqui ó. Bar do Pedão aqui ó. Bar do Pedão. Próximo. Aqui na Avenida Numa Os Barreto. Ponte da galera. Final de semana. Então nós vamos programar. Bar do menino aqui ó. Bar do menino aqui ó. Bar do menino aqui da. Renato do Vitória. Bar do. Popular sem terra. Galera batendo barba ali. Capinho. É isso aí. Bom demais. Vem. E foi uma hora certa aí. Para a gente. Vê o seu compromisso aí né não. Vamo que vamo. Dá tempo. Graças a Deus. Pronto. Aqui nosso parque de exposições. Agora na direção. De Itamar. Eita. Aqui nós temos. Onde a gente saiu foi dali. E aqui tem entrada da. É. Vila Manoel Renato do Vitória. Confere. Vila Manoel Renato do Vitória. Aqui tá entrada da Vila Manoel Renato do Vitória. Já morei aí mesmo. Já. Logo no início. Das casas aí. Na época do Dr. Raimundo não foi? Sim. Foi ele que construiu. Essas casas aí deu pra população que não tinha. As suas casas. As suas casas. E aí. Logo no início. Na última rua. Subindo ali a última rua. Do lado esquerdo. A penúltima casa. Era a casa que eu residi. Por alguns problemas. Familiares. Nós não. Acabamos. Não ficamos com a casa. Entra no Sem Terra. Do. Nós não vamos poder entrar. Porque senão vamos quebrar o protocolo da. Da. Da votação da galera. Não é. Não é. Não é. Não é. Votação essa men. Que eu vim aqui agradecer a você. De todo coração. Eu vou deixar virado lá pro pessoal matar a saudade. Da entrada né. Pra ficar no gostinho. Mas eu vou te agradecer de todo coração. Pela ideia que você deu. Da votação. Porque antes. Eu. Surgi a ideia de. Digitar né. É. Digitar. Por isso que a gente fala que a união faz a força né. É verdade. E não precisa se unir. Se você se uniu a mim. E veio com a ideia. Não. Coloque enquete. De duas em duas ruas. Porque aí fica melhor pra decidir. Porque. Com certeza. Colocou várias. Aí divide e volta. Aí fica assim. Vai ficar aquele. 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 A. Aquele. Aquele. Aí você vai lá e volta lá. E. Isso. De fora. De fora. Que eu encontro aqui. Ó. Dona Giovana. Estamos te esperando. Ó. Dona Giovana. Não posso entrar aí não. O que o pessoal voltou. Não. Não. Vamos deixar pra próxima votação. Não. 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 Semana que vem. É você votar. É. para o. Dois. O. Vitória. O. Com certeza é. que não deu nó de leite, ai, você já aprendeu a amarrar cadastro? Beleza, ela ouviu o que a gente falou, beleza, Giovanna. Pronto. Rosanna? Giovanna é grande amiga minha de escola, uma pessoa que estimou muito, que tem comigo o meu carinho, que a escola é para a vida, a escola ensina boas coisas para que a vida, quem estuda sabe o valor que tem uma amizade, quanto de professor com quanto de aluno. É verdade, é. E de colegas. Arlene, estou vindo para você mandar um alô para Luede. Alô nossa amiga Luede, esposa do nosso amigo Arlenio Tubar, está em LEM, Luiz Eduardo Magalhães. Um abração especial minha amiga Luede, meu parceiro Arlene Tubar, grande figuraça, está aqui de Mundo Novo, está tentando a vida em outra cidade. Sucesso para vocês sempre, vocês são um casal guerreiro, batalhador, e vai chegar onde quer com certeza, tá bom? É um abraço meu e do meu parceiro aqui, Osni Márcio. Sempre juntíssimo e misturadíssimo. Beijo amiga, saudade minha filha, foi com Deus. Valeu. Aqui estamos em Feito ao Parque de Exposições Nestor Duarte, aqui em Mundo Novo. É a famosa pecuária, né? É pecuária. Vai para onde? Vou para a pecuária. É verdade. Vamos para a festa da pecuária, vamos para a exposição da pecuária. Então o nome ficou. Pecuária. Eu primeiro conheci como pecuária, né? Eu também. Você foi pecuária. Vai para onde, menino? Vou para a pecuária. Pecuária, é. O Parque de Exposições Nestor Duarte, Mundo Novo. Tem aquela tribuna de honra ali que eu falei, né? Você via exposições, argolinha, vaquejada. São São Pedro. Vem cá. Tu sabia que ali embaixo, ali embaixo onde está aqui esse... Vamos passar o dedo aqui, peraí. Aqui embaixo está essa... Parece uma garagem que era uma boate. Uma boate. Eu gostei uma última, que foi do design, de Escozã. Ele tinha a festa da exposição. Aí eu vim a tarde, porque eu sempre gostei de Mundo, né? Vim ver que estava tocando na época, na época era Zé Ribeiro. Zé Ribeiro lá do alto bonito, que toca a sancona. Que é irmão de Dilu, do acordeão. Ó, a Giovanna botou aqui. Abraço, amigo Osnir Souza. Obrigado, Pia. Fica com Deus. Tamo junto. Beleza. João também foi meu colega de escola. E aí a gente... Sim, ele termina o seu assunto. Aí tinha uma boate que tinha de design, de Escozã. Entendi. Então o fato é verídico, né? Verdade. A bateria não dá para chegar lá. No último momento eu vim. Beleza. Tamo aqui feito o parque de exposição, na lateral aqui. Andando do lado do parque. Ó, Sr. João, meu amigão. Aqui, ó. Só João Problema. O famoso João Problema aí, ó. Grande figuraço. Amigão da gente aí. Filma na cidade. E o senhor já está online aí, ó. Está todo o Brasil. Dá um alô para a galera aí. Dá um abraço pessoal para a família. É uma filmação, né? É. Está todo mundo já assistindo, já. Na internet. Dá um alô para a galera aí, ó. Dá um alô para a galera. 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 Está filmando aqui através do celular, ó. Dá um alô para a galera aí. Deixa quieto. Deixa quieto. Valeu, meu amigão. Deixa o negócio quieto. Eu pensei que ele estava precisando de dinheiro. Eles iam pagar para filmar, né? Oh, Deus. Estamos aqui em frente ao parque de exposições. Ali são casas novas. Construídas. Em frente ao parque de exposições. É. Quem, tipo assim, gosta de prestigiar, por exemplo, São Pedro e exposição. E mora aqui de frente. Curte a festa todo dia. Verdade. Né? Principalmente aquela casa mais alta ali que fica de frente do palco. Hum. Então curte. De camarote. De camarote, de casa ali. Ora, seu Marcelo de Nóbrega. Estamos na Avenida Numa Alves Barreto. Meu parceiro Lula. Como é que vai, meu amigão? Que joia, né? Em Mundo Novo Bahia. Então, essa é a nossa Avenida Numa Alves Barreto. E aí, parceria? Tamo junto. Curte lá no Facebook. E vamos passar aqui por uma entrada de um lugar que deu origem a minha família. Deu origem a minha família. A entrada aqui ao lado do parque de exposições. Amor. É... Família Mâncio. A gente vai voltar aqui. A gente vai voltar sentando e em Buenos Aires. Que são os outros pequenos. Isso. Boa ideia, amigo. Agora... A bananeira já tá concorrendo já pra próxima, né? Quem? A bananeira. Já, já. Só falta agora a gente escolher a rua que vai concorrer com ela. Porque tem que se insinilar. Isso. O que é o Jardimineiro? O que é o Jardimineiro? Pronto, Jardimineiro. O que é o Jardimineiro? O que é mesmo? O Jardimineiro. O Jardimineiro. A Santana fazendo a nossa live, hein? Agora vamos colocar primeiro em votação. É verdade. Tá bom? É verdade. Então essa aqui é a entrada da Santana. Santana. Aqui ao lado do parque de exposições. Isso. Abraçar minha amiga Dalva, Cris Cris, Adriana, uma galera que já morou aí. Dene, Mara. É muita gente. Não dá pra lembrar todo mundo agora, não. Mas sinto-se todas abraçadas por mim, Dudu Locutor. Meu parceiro Osni Márcio também. Essa live de hoje são exatamente 17 horas e 53 minutinhos. Graças a Deus tá dando tudo certo até aqui. Zé Coelho, meu amigo. Chegando com a gente agora. Alô, Zé. Um abraço especial. Vamos descer, hein? Não adiantar nosso lado. E nós vamos finalizar nossa live de hoje em frente à Portelinha. Pra vocês só matar a saudade. E ficar na expectativa de nós fazermos nossa live. Na Portelinha. Tá bom? Ó, Guerreiro. Muito bom. Aí nós vamos passar ali em frente de um lugar que hoje é o galpão da Casa Sampaio, e já foi uma fábrica, né? Sabão em vela, se não me engano. Dona Lídia. E infelizmente não foi à frente. Ô, meu Deus. Por quê? Olha, fico tão triste quando as coisas de mundo novo começam e não vai à frente. É verdade. Ai, senhor. Já hoje era pra estar gerando muito emprego. Com certeza se a fábrica... Aqui já teve fábrica de coca, de clé. Lembro, lembro. 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 Quando eu era bem pequeno mesmo eu lembro dessa fábrica aí. Café também. Café famoso. Eu acho que tem... Eu acho que hoje ainda existe. Me disseram, acho que... Não sei se foi você que falou. Em outro país o café é chamado Mundo Novo. Representando a cidade Mundo Novo. Café Mundo Novo. É. Café Mundo Novo. O melhor café. Isso. Imagina. Dá pra resgatar essas coisas? Dá. Dá, dá. Só falta interesse. Verdade. Como, por exemplo, nossa amiga Dona Regina. É. Que faz o projeto Flor de Vida. Sim, sim, sim. Que recentemente começou a revitalização da nascente do rio Capivari. Que é genuíno, genuinamente Mundo Novense. Mundo Novense. Mundo Novense. O rio Capivari não vem de outro lugar. Foi daqui mesmo. Ele nasce aqui o rio Capivari. Então, o rio Capivari é de Mundo Novo. Tem a nascente aqui. Então... Abraçar essa guerreira. A gente está sempre aí fazendo projetos e ações voltadas pela natureza. E parabenizar também você, que está ali no bairro da Floresta, valorizando o seu bairro. Tratando da criança, do adolescente. Entendeu? Cuidando dos mesmos. Com a arte e a cultura. Verdade. Porque a arte e a cultura é disciplina o jovem. É. E essa disciplina ele leva para dentro de casa. É. E aí que ele aprende a obedecer aos pais. Saber onde é que tem limite. Onde é que ele pode ir. Por exemplo. Ou eu pego uma pequena criança que está ali naquela área de risco. Está ali exposto ao álcool, à droga. Qual fulano. Eu fui lá para fazer uma... É uma... É uma... É uma... É uma... É uma peça de teatro. Hum. A mãe tem ensaio. Ou a mãe. A mãe eu vou ensaio na peça de teatro. Não posso chegar atrasado. É uma disciplina. Ele já tem o quê? Responsabilidade. Exatamente, é. Aí ele vai pelo foco. Nossa, bom Deus. Ó, Angaia. Oi, senhor. Como é que está, amigão? Beleza. Graças a Deus. E o Goiás aí? E o Goiás? É, o Velho Goiás. Gente, o Goiás era aqui, ó. E o Velho Goiás. Era aqui, né, Angaia? Era aqui. Era aqui mesmo. É. Aqui era o Velho Goiás. Fez muito sucesso. Ei, surra. Era aqui, ó. Casa do meu amigo Angaia. Quem já curtiu o final de semana aqui. Está vindo agora ao vivo. E está relembrando os momentos. E aí, ó. Olha quem está indo ao Goiás. Aí, ó. Você é um deles, né? Eu só andava no Goiás. Só andava no Goiás. É isso aí. É bom demais, né, Goiás? Acabou. O pai nasceu as casas e agora acabou. É, é verdade. Não sei como não. Porque ia ter muita coisa. Ia ter muita coisa. É. Viu? Então, assim. E a criança da igreja... Eu vejo. Quando eu falo. Gente, amanhã você vai fazer o teatro. Ah, é mesmo que nem eu vou fazer o teatro que eu tornei. Quando é de teatro, na dança. E às vezes eu vou ficar preocupada em participar. O quarto do morro é em novembro. E a gente já está perguntando. Que vai ter. Entendeu? Então, eu estou falando muito feliz. Graças a Deus. Você vai continuar. Mas eu quero aqui deixar uma enxame para o nosso amigo grande. Representa muito bem. Muito bem. Mundo Novo. Com o seu serviço. Isso é bom. Parabéns. É o que nós apoiamos. Pessoas que representam a nossa cidade. E levam o trabalho de Mundo Novo para outras cidades. E para outros estados também. E emprega pessoas que estão precisando. Exatamente. Que tem que gerar renda para a comunidade. Com certeza. Eu sou um professor Dudu. Eu sou um professor Dudu. Muito barrista. Eu apoio o que tem aqui. Isso. Eu apoio o que tem aqui. Quando ele fala. Ah, vamos para fora. Eu vou para fora assim. Mas com limite. Exatamente. Com limite. Não vou voltar. Com limite. Aqui é o Badolininha, né? Vamos os Badolininha aqui. Eu tenho feijoada no final de semana. É muito louco. Tem um lavador aí. Tem um lavador aí. Então a gente está mostrando aqui o que o Mundo Novo tem. Aqui é o Mercadinho da nossa amiga Dani. Mercado da Avenida. Aqui está fechado. Continuem. Aqui é bom que tem túneos. Exato. Falta o união. Isso. E para de ter comodismo. 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 É de mais. Porque se não tem ajuda. Se pode ajuda isso. Se não puder. Se não puder. Se não puder. Ajude. E se eu use o alemão a minha ajuda. Exatamente. A gente está aqui com deficiência e diferente, cara não. Auto peço da oficina nosso amigo Nene. Está certo? Otávio. Aqui mundo novo. É. Otávio né. Outávio né. O nome dele é Otávio. Apelido Nene Mais de bons anos. Pegou já era. Ali também está a autopecia A oficina Nosso Amigo Zé Pitato Outro profissional também Está aqui trabalhando Pegando batendo esse horário Olha galera Aqui ao Vivaço Aqui na Avenida Numa Alves Barreto Então é uma avenida diversificada Olha tá gente Uma avenida diversificada Tem comércio Tem aqui a oficina Nosso Amigo Zé Pitato Tem ali o bar ali atrás Tem mercadinho Dona Angélica Oi gente olá pessoal A mãe do nosso amigo Nene ali A esposa Pronto A gente está filmando aqui a avenida Tá bom gente Boa noite Estamos quase chegando Nosso destino São exatamente Dezoito horas em ponto Dezoito horas em ponto É onde a gente está se aproximando aqui Do final da nossa live Em frente ao bairro da Portelinha E tem aqui também Automecânica SJ Peças de serviço Acho que é veículos grandes Pesados É caminhão né E aqui está o que eu posso chamar de um sub galpão de Vinisson Onde guarda uma parte dos caminhões também Vinisson eu acho que ele emprega aqui no Mundo Novo cerca de 20 20 pais de família mais ou menos 20 pais de família mais ou menos né Bem mais Eu assisti mais Então gera emprego aqui no Mundo Novo Vinisson Parabéns guerreiro É Até o pai também está no meio também Até o pai está na Faz as suas viagens também Acompanha aí As viagens teve que estar na parte Na parte dos caminhões Aham Então está aí Guerreiro Vinisson Outros guerreiros também De Mundo Novo é fora Passar meu parceiro Negusson É meu brother também Está tendo que ir na Portelinha mesmo Entendeu? Alguma coisa ali Alguma coisa Nós não sabíamos Mas Vamos chegar de mansinho Né E sabe rola um cafezinho Não sabe Galera Estamos aqui na Avenida No Malvis Barreto Eu e meu parceiro Vim Esse parceiro velho de guerra Começou aí Na nossa live Então até hoje Hoje é a sétima live Que nós estamos fazendo Nas ruas Nem parece E aí Nem parece Nós não fizemos Sete ruas E avenidas Na nossa cidade É verdade O homem faz plano Mas a resposta certa É o mesmo É isso A gente está tendo Abre-a-breu Algumas caminhões Tem coisa Tem coisa São quase Móveis É sorvete É sorvete É sorvete Tá sendo Sorvete É lanche É lanche É Uma ideia inovadora Aqui pessoal Aqui em frente Nós não vamos entrar Na Portelinha Não Pra Ficar na expectativa Vamos parar aqui um pouquinho Tem aqui o ponto de ônibus Da Portelinha E o PSF O PSF que recentemente foi operado De academia ali É Ali o PSF Ponto de ônibus da Portelinha E lá atrás o bairro da Portelinha E lá atrás o bairro da Portelinha Paulo Jerônimo Navarro Petilo Alô Vando Lima Vando é o da barbearia ou não? Sim sim É ele mesmo Vandão Vandão O cabelo vando O cabelo vando E a barba vando Cleonilce Clodoaldo Silva Codó Rosane 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 de Almeida Cristiane Alves José Figueiredo Angelino Ferreira Saudade da minha terra Angelina Beleza Sra. Santos Angelino Santos Show de bola Então tá aí Vamos descer aqui até o final da dança live E esse é o bairro da Portelinha Vamos entrar aí em breve Tá? Não agora Mas em breve Tá bom? Vamos dar continuidade da nossa live Aqui onde vai acesso ao protocol Descendo aqui a Vila CM Mas Nós vamos Iremos Em outra oportunidade Tá bom? Aqui à frente Vai ser construída aqui uma praça Aqui na frente da Portelinha Que tá escuro aí Vai ser construída a praça E a entrada na cidade vai ser refeita Eu projeto aí pro prefeito Atual do Dr. Adriano E em uma das reuniões Com a CPEC da Portelinha Citou A questão da felicidade E também A praça aqui da Portelinha Vamos finalizar aqui na JN Alcoopeças Junlinane Oficina Alcoopec Aqui em Mundo Novo Já pra finalizar a nossa live de hoje E andamos hoje Demais Fizemos o exercício Bom Vivo 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 Começamos A gente corre bem É Quase que a gente não sai dali É Então gente Pra você que ficou com a gente até agora Muito obrigado Um ótima noite pra vocês Sua família No seu trabalho Muito sucesso Tudo que você for fazer Que Deus abençoe É o que eu e meu parceiro Os animais que desejamos De todo coração Finalizando a nossa live de hoje Vou finalizar aqui Em frente da Oficina desse guerreiro Vai Chamado Nani É O mais popular Comente conhecido como Nani Quase ninguém aqui O seu nome não existe O seu nome é apelido meu JN Autopeças Aqui em Mundo Novo Tá vendo Em frente da Portelinha Nosso parceiro Nani É só você ligar 74-9945-4394 Ou 74-981-12-5376 Organização Nani De Juli Vamos virar a câmera Pra essa A oficina do nosso parceiro Fica aqui de fundo Aqui é Outra parte da Portelinha Onde foi construído mais casas Aqui as casas Chamadas casas novas Tem ali o O centro de Realização de missas Também Ali Da igreja católica Já vi realizarem missas Comemorativas Aos respectivos padroeiros Das épocas Entendeu E ali Desce pro pro decor Vamos virar aqui a câmera Tchau Viramos a câmera Estamos aqui Finalizando Nossa live de hoje Vem que eu deixei algum recado Pra galera Fica à vontade Pessoal Foi muito bom estar hoje com vocês Vocês tem maravilhosos De ver Sos que Eu estava assim Eu não sabia Que elas ia iria ter salariões Mas o meu amigo Parceiro sabe Quando as coisas estão Em sintonia Tudo dá certo Baixaria que estávamos Com o coração leve E com força Esperança Então hoje aqui Vimos uma live Muito boa Muito bacana Vimos pessoas Que a gente jamais Esperaria ver Contamos histórias Rimos Andamos Emoções A parte Mas O ponto é que valeu Então vamos visitar de novo Conta a live O vilã 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 Muito obrigado Fique com Deus Que a maior Resposta Para o TED Para a melhor Todo dia É a boa Ação É um abraço É um acolhimento Para a Terra E um coração amigo Sempre Vamos abraçar Que está Do nosso lado Sempre Porque nós também No dia de amanhã O vilã O vilã O vilã O vilã O vilã O vilã Muito obrigado E aproveitando a oportunidade Quero divulgar Os eventos Que vai ter Nesse perdiz Um novo Que é dia 22 O Arraiá Florestar Com Subanete Robes Condeiro Cadu Cadu Soares Tocando forró Tocando forró Tocando forró Tocando forró Para a Terra Tocando forró Com quadilhas Com caipira Com caipira E a quadilha Está naquele jeito Inovadíssimo É surpresa Quem quiser saber É sei lá Quem é surpresa Que é surpresa Muito bacana A organização Impecável O pessoal senta Capricha Na segurança Comissão Comissão Adino E a equipe Não Coletivo E outra Paga o trabalho Televisão E a equipe É produtivo É gratificante É honro E é vitorioso Eu quero parabenizar Aqui a galera Todos os moradores Que fazem parte Da comissão organizadora Do bairro da floresta E em especial Esse brother Que como eu falei Tem trabalhado Com a criança Tem valorizado Desde o pequenininho A pré-adolescência Há também A melhor idade O ato do morro Que eu observei Que todo mundo participa Lá no bairro da floresta Do pequenininho Há o mais De maior Maioridade A idade Da experiência Também participa Esse cara Eu não tenho muita Muita coisa Para falar dele Porque são muitas Coisas para falar E se eu for Ficar falando Que vai passar Aqui Lá para meia noite Vai poder Passar o currículo Desenvolvimento Que a pessoa Não conhece Alguém O tempo E tem feito Suas esforças Aqui no povo Tem valorizado A cultura Tem valorizado A música Ele recentemente Fez um ensaio Rock dos anos 80 Valorizando O tempo Foi Só um elogio Foi sucesso Só um elogio Depois dos 16 minutos Tem que passar um pouco Para testar Para os outros Exatamente Porque a gente tem que saber Se ele tem dois De dividir as cores Mas enfim A gente tem que saber Que está fatura José Luiz Galera É Lu É Lu É Lu É Lu É brother Galera do bem Eu vou te mostrar Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer A gente tem que pegar A tradição Moto também é cultura Moto também é esporte É la certeza Moto é túnel Vamos para a barra Para fazer Exatamente Em setembro Com certeza E dia 23 Domingo Vai ter o arraiado Calibrar Tá bom Lá no Mealim E esse mês também Vai ter lá na Vila Arraiado Cabelo em pé Por que cabelo em pé Eu achei que era Por causa do frio Ah acho que é Por causa do frio Porque o cabelo em pé Arrubia Arrubia os cabelinhos Então os cabelinhos Cabelo em pé Entendi a lógica Por que cabelo em pé É por isso Eu fui matutar Fui passar o juiz E assim Cabelo em pé Cabelo em pé Então é isso aí gente Beijo no coração De todos vocês O que nós desejamos É que Deus Venha realizar o sonho De todos vocês Venha dar paz Na família Segurança Proteção A proteção de Deus Esteja sobre sua casa E sobre toda sua família Onde quer que eles estejam Tá bom Nosso muito obrigado A você que esteve com a gente De todo coração Estamos aí Juntíssimos E misturadíssimos Até umas horas Tchau tchau galera Curte e compartilha Nossa live Próxima semana Com a permissão de Deus Estaremos aqui Tá bom O Vila O Vila O Vila Vamos lá Eu pego vocês Então Beleza Obrigado meu Deus Obrigado pessoal Amém Tchau tchau Fomos Fomos